Um, dois, três, dá uma pala, tem 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 um, dois, três, dá Eu tô mostrando na face, ai quem pega o bolo que eu mostro. Vai, na face. Um, dois, três, quatro, três, quatro, um, dois, três. Dama, rolete, rolete. Vai, rolete. Vai, rolete. Vai, rolete. Vamo, rolete. Vá, rolete. Um, dois, três. Dama, rolete. Um, dois, três. Um, dois, três. Dama, rolete. Um, dois, três. Dama, rolete. Um, dois, três. Dama, rolete. Vai, rolete. O rei é uma vista. Oh rapaz! Deixa eu pegar a banana! Wow! Um! Dois, três, quechamos! Tres, seis! Muitas vezes! Tres, quechamos! Quase! Um, dois, três, quechamos! Vai, vai! Um, dois, três, quechamos! Um, dois, três. Um, dois, três. Vai entrei. Um, dois, três. Uma, dois, três. Quem vai levar o golão? A ganhadora em primeiro lugar. Primeiro lugar. Dama. Vai entrei. Um, dois, três. Segundo lugar. Um, dois, três. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2